Oi galera, com muita alegria no coração quem fala com você aqui é o Vitor Cândido do canal Cândido N7 na Twitch. E pode parecer até um pouco bobo, mas pra mim é uma alegria muito grande. Essa semana meu canal chegou a 100 inscritos, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo tá com 107 inscritos. Aí você vai achar, ah Vitor, que isso? É um canal pequeno e insignificante? Sim, pode até ser. Não tenho pretensão de nada muito gigantesco, mas vocês não imaginam pra mim que alegria que é. É, o pessoal, alguns dos comentários elogiam porque eu respondo rápido vocês, assim. Eu já passei por muitos apertos na informática por não ter conhecimento, quando eu era jovem. Mas mesmo assim eu nunca desisti, eu gosto muito de informática, eu gosto daqueles problemas difíceis de se resolver, questão de compatibilidade, hardware. Eu sempre gostei, apesar de não ter nada, um supercomputador de última geração, eu tenho um computador mediano, mas eu sempre gostei de performance. Então eu queria dizer pra você, eu sei que pelo canal, pelo saldo do YouTube, mais de 5 mil pessoas assistiram muitos dos meus vídeos, certo? Mas passaram pelo canal muito mais do que isso. Mas eu queria deixar pra você que o meu, muito obrigado, você que faz parte desse canal, você que está entre 100 inscritos, pra mim o seu problema é importante porque eu gosto de informática, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ver as pessoas bem. Então, tudo que eu posso, vocês me pedem, versões de drivers diferentes, eu corro atrás, possibilidades de solução, infelizmente não dava pra te abraçar tudo, muitos problemas, às vezes nós temos que estar numa bancada, fazendo inúmeros testes, e a gente sabe quanto o nosso dinheiro custa, né? Então, às vezes, certas compras que a gente faz, a gente se decepciona, não sai da forma como nós queríamos. Eu quero dizer que você é inscrito no canal, mesmo que você não se inscreveu, passou por aqui, muitas pessoas eu respondo que nem são inscritas no canal, mas se você puder se inscrever, eu te agradeço. Mas é sempre um prazer poder ajudar. Qualquer um que passe por esse canal, você está precisando de uma ajuda, manda mensagem, às vezes eu tento responder em menos de 15 minutos algumas perguntas que me fazem, se for uma da manhã eu respondo logo, quando eu acordo antes de trabalhar eu respondo a vocês. Mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pra você que segue esse canal. Obrigado pelos comentários, obrigado pelas observações que são feitas, até mesmo algumas críticas que são feitas, certo? Eu acho que toda crítica é válida, desde que haja respeito, porque toda crítica é produtiva. Eu quero dizer pra vocês que quando a gente chegou a esses 100 membros, eu aproveitei pra fazer o investimento no canal pra poder melhorar a qualidade dos testes, das versões dos drives. E vocês não imaginam o trabalho que eu tive. Eu estou num trabalho já há quase duas semanas, eu adquiri essa licença aqui. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Aqui. Vou ter que melhorar essa tela pra ficar legal. Vai adquirir pela Steam a licença do 3DMark. É um programa muito bacana, que quem é profissional de... Eu vejo que os caras sérios lá de fora, que fazem teste de performance em placa de vídeo, utilizam a ferramenta. E eu estive nas últimas duas últimas semanas analisando 10 dos últimos drivers da AMD. Vou fazer um vídeo, vai ser um vídeo um pouco extenso, mostrando a pontuação. E eu me surpreendi com muitos drivers. E eu descobri quanta mentira, quanta mentira às vezes a gente escuta de blogs famosos, de canais famosos. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois. Quanta coisa é mais carada. Eu pude fazer inúmeros testes. Eu formatei meu computador, zerei, deixei ele limpo pra fazer cada teste. Eu usei o DDU da... Usei o DDU da AMD, que limpa, né? Vou falar sobre isso também em vídeos posteriores. Limpa todo o resíduo de drive anterior. Então, assim, eu fiz um... Eu fiz testes com a máquina limpa. E tive resultados surpreendentes que essa ferramenta 3DMark, alguns chamam de bitmark, teste de bitmark, como eu pude realmente saber a verdade sobre cada driver da AMD. Então, é uma das coisas que eu investi no canal, dado esse crescimento que ele teve. Aí você fala, crescimento? Sim, crescimento. Porque esse meu canal não tinha ninguém. Um mês e meio atrás, tinham 10 pessoas que... A maioria era família minha, parente meu, porque eu tinha alguns vídeos do nascimento das minhas filhas. Então, eu fico aqui pra você. Muito obrigado. Eu espero poder, com o tempo, poder oferecer materiais de qualidade. Eu estou estudando agora Photoshop. Comecei a... Eu mexi em Photoshop quando eu era jovem. Eu fiquei anos sem mexer pra melhorar a qualidade desse thumbnail. Eu estou escolhendo um programa pra mim de edição de vídeo pra poder fazer trabalhos mais implementados. Mas é apenas um começo. Mas você que tá aqui comigo nesse começo, apesar de toda a simplicidade do meu canal, da forma simples que eu faço as coisas, fica aqui pra você o meu muito obrigado. Pô, por toda a motivação. Não ganhou um centavo. Ou nada disso. Mas os comentários de vocês e saber que vocês podem superar os lags, os bugs, todas as dificuldades que você enfrenta sendo superada, poder ser um apoio pra você, isso pra mim é o melhor pagamento do mundo. Então, fica aqui o meu muito obrigado pra você. Se você tá vendo esse vídeo e não se inscrever, vai ser um prazer ter você nesse canal. Muito obrigado pra esses 100 seguidores, agora 107, por todos vocês que fortalecem esse canal. A vocês o meu muito obrigado e até a próxima.